Quero que a solidão Estrita-se sozinha O coração me dói Eu quero ouvir Recife cantando Levanta a mão e canta comigo Recife Quero que você não quer E nem desapareça E não se olha pro céu Que mistura Todo mundo voou Quero ouvir Deu cachorio, deu cachorio Yeah 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 Escuto um ano inteiro Na palha do coqueiro No mês de fevereiro Pra me acabar Hoje tava água noves Solidão Visita-se sozinha O coração me dói Vianinho, Vianinho Só quero que o Recife agora Só você, só você, vá Quero Passou lá de trás E nem Canta, bebê E não se olha pro céu Quinta, estrela Quero vir, quero vir, quero vir Oh 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 Um dia! Um dia! Um dia! Obrigado!